E aí gente, tudo bem? Olha, hoje é dia de churrasco aqui, tá um calorão, então vou começar com um espumante, uma coisa bem leve e tal, mas depois eu vou tomar esse vinho que eu guardei de ontem, guardei um pouquinho propositalmente, que é o Sideral, esse aqui é 2013, ele é feito pela Vinícola San Pedro, num projeto que chama Altair, então são dois vinhos, o Altair e o Sideral. São cinco uvas, é um blend que parece um bordô, cara, é muito bacana, super elegante, potente, dá pra guardar por um bom tempo, esse aqui 2013, bom, eu não guardo muito vinho por muito tempo, mas se você quiser, você pode guardar. Não é um vinho que custa muito barato, mas é um vinho que certamente vai trazer um baita de um prazer. Esse aqui é importado pela Grand Cru, se você quiser saber mais, você entra no site da Grand Cru e vê lá, safras e preços e tal, e pra mim vai ficar no final do churrasco aí, depois com um bife ancho, uma costela, alguma coisa assim, isso aqui vai ser perfeito. Então, tá aí, Sideral pro churrasco e até o próximo vídeo. Tchau.